É isso aí minha galerinha cachaceira, a festa vai começar E pinga no meu pós, em frente é gravações Hoje o som vai rolar, até o amanhecer Tem muita mulher boa, e pinga pra nós beber Mas eu só saio daqui, quando o dia raiar Essa gata tá me olhando, querendo me azarar Ela é muito boa, é um tremendo avião Eu vou sair, vou curtir, vou com esse mulherão Hoje a noite é nossa, vamos beber e se amar Tome aqui mais um gole, que a festa vai começar Pinga no meu copo, vem Hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Pinga no meu copo, hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Hoje o som vai rolar, até o amanhecer Tem muita mulher boa, e pinga pra nós beber Mas eu só saio daqui, quando o dia raiar Essa gata tá me olhando, querendo me azarar Ela é muito boa, é um tremendo avião Eu vou sair, vou curtir, vou com esse mulherão Hoje a noite é nossa, vamos beber e se amar Tome aqui mais um gole, que a festa vai começar Pinga no meu copo, hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Pinga no meu copo, hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Por isso eu quero beber Pinga no meu copo, hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Pinga no meu copo, hoje eu quero beber Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Pinga aqui mais um gole, com essa mulher ninguém pode Eu olhava ela, ela olhava para mim, seus olhos brilhavam em que tentação Sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado só de olhar pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado só de olhar pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Tava eu e ela no botiquim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Tava eu e ela no botiquim, eu olhava ela, ela olhava para mim Seus olhos brilhavam em que tentação, sua boca molhadinha, molhadinha de tesão Eu quero beijar essa boquinha, eu tô sentindo que ela vai ser minha Tô arrepiado só de olhar pra você, seu jeito sensual, ai vai me enlouquecer Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei, eu tô ligado, ela é o meu amor Papá, pipirapiru, papá, o meu beijo ela provou Papá, pipirapiru, eu sei o que legal, ela é o meu amor É isso aí minha galerinha, a pegada é essa Onde tem louca gelada, eu tô dentro Então bote mais um Bota a cerveja no meu copo Bota a cerveja que eu quero tomar Bota a cachaça que eu tô dentro Bota a cachaça que eu quero me embriagar Bota a cerveja no meu copo Bota a cerveja que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça que eu quero me embriagar Quando eu tô num bairro eu quero farriar Tô na gandara eu boto pra quebrar Sou pegador, sou namorador, gosto de ficar Mas não falo em casar Quando eu tô num bairro eu quero farriar Tô na gandara eu boto pra quebrar Sou pegador, sou namorador, gosto de ficar Mas não falo em casar Todo final de semana Bota a cerveja pra gelar Convido pra minha galera Pro meu amigo comemorar Só não pode faltar o uísque Nem também moça bonita Também não pode vacilar Se cochilar Eu tô na fita Só não pode vacilar Não cochile não, meu irmão Traga a cerveja e vamos embora, vem Bó, 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 bota a cerveja no meu copo Bó, 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 bota a cerveja que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça que eu quero me embriagar Bó, 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 bota a cerveja no meu copo Bó, 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 bota a cerveja que eu quero tomar Criança, você copia de semana, bota a cerveja pra gelar, convido a minha galera, pro meu apê comemorar, só não pode faltar o whisky, nem também moça bonita, também não pode vacilar, se cochilar eu tô na fita, só não pode vacilar, não cochile não meu irmão, caga a cerveja e comigo, ó! Bó, 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 bota a cerveja no meu copo Bó, 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 bota a cerveja que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça que eu quero me embriagar Bó, 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 bota a cerveja no meu copo Bó, 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 bota a cerveja que eu quero tomar Bó, 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 bota a cachaça que eu tô dentro Bó, 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 bota a cachaça Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Zé, Zé, o cara dos teclados vão me dizer A batidinha continua Você foi embora, partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu esperando notícias Tatiane, onde você está? Onde quer que você esteja? Estarei pensando em você Nunca tive amor igual o seu Você foi me tatiane, você foi sem me avisar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Você foi embora, partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu esperando notícias Tatiane, onde você está? Onde quer que você esteja? Estarei pensando em você Nunca tive amor igual o seu Você foi me tatiane, você foi sem me avisar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Você foi embora, partiu pra bem longe E eu fiquei a te esperar No coração do eu esperando notícias Tatiane, onde você está? Onde quer que você esteja? Onde quer que você esteja? Estarei pensando em você Nunca tive amor igual o seu Não sei por que Tatiane, você foi sem me avisar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Ô Tatiane, me diga onde você foi morar Ô Tatiane, me liga que eu vou te encontrar Zezé, o cara dos teclados Volume 6 A batidinha continua Você copia A cachaçada é minha cara Raparigada é minha sina Todo olho bem colado No rebolado dessa mina Ela tem as pernas grossas A cinturinha de filão Desfila de mini saia Olha só que tentação Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar A cachaçada é minha cara A cachaçada é minha cara Raparigada é minha sina Todo olho bem colado No rebolado dessa mina Ela tem as pernas grossas Ela tem as pernas grossas A cinturinha de filão Desfila de mini saia Olha só que tentação Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Mas quando ela passa Ela abala tudo Com sua sainha Mostrando a marca da calcinha Ela não se intimida Com o que os caras diz Ela quer beijar na boca Beber, amar e ser feliz Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Ai, ai, eu vou beber mais uma Ai, ai, eu vou embebedar Ai, ai, essa mina é uma loucura Ai, ai, hoje o bicho vai pegar Zezé, o cara dos teclados, volume 6 Eita, hoje eu vou encher a cara, eita, hoje eu vou zoar E só volto pra casa, quando o dia clarear O meu negócio é farra, eu gosto da zoeira Sexta, sábado e domingo eu tô na bagaceira Não tô nem aí, o que vinha é lucro Eu quero é curtir e me divertir Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém, nem mesmo Em mim só a cachaça me faz ver Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém, nem mesmo Em mim só a cachaça me faz bem Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Eita, hoje eu vou encher a cara Eita, hoje eu vou encher a cara Eita, hoje eu vou zoar E só volto pra casa Quando o dia clarear O meu negócio é farro, eu gosto da zoeira Sexta, sábado e domingo eu tô na bagaceira Não tô nem aí o que vem é lucro Eu quero é curtir e me divertir Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém Nem mesmo em mim só a cachaça me faz bem Tudo isso é porque ela me deixou Foi embora com outro e me abandonou Depois daquele dia não pensei mais em ninguém Nem mesmo em mim só a cachaça me faz bem Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, vou tomar mais um, eu quero embriagar Ah-ha-ha, ah-ha-ha, tô rindo a tua que eu quero é zoar Quero é zoar, ah, 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 eu vou tomar Zezé, o cara dos teclados, volume 6 A batidinha continua Adoro teu corpo, teus olhos de mel Vem na balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar Nesse clima gostoso de lambadear Adoro teu corpo, teus olhos de mel Vem na balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar Nesse clima gostoso de lambadear Quero fazer amor contigo É bom demais você gritar no meu ouvido Só sei dizer, oh, fica comigo O teu gritinho me faz bem, eu não duvido Vai, vai, vem, vem Vai, vai, que eu vou atrás Vem, vem Vai, vai Vem, vem Que tá bom demais Adoro teu corpo, teus olhos de mel Vem na balança e vai até o céu Vem na balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar Nesse clima gostoso de lambadear Adoro teu corpo, teus olhos de mel Vem na balança e vai até o céu Venha comigo, vamos balançar Nesse clima gostoso de lambadear Quero fazer amor contigo É bom demais você gritar no meu ouvido Só sei dizer, oh, fica comigo O teu gritinho me faz bem, eu não duvido Vai, vai Vem, vem Vai, vai Que eu vou atrás Você tá bem, vem Vem, vem Vai, vai Você tá bem Vem, vem Que tá bom demais Vai, vai Vem, vem Vai, vai Vai, vai Que eu vou atrás Vem, vem Vai, vai Vem, vem Que tá bom demais Essa é a pegada que tá vindo por força, meu patrão Sente a abração Esse é o swing que balança a galera É o swing potente que sacude a mentidão Essa é a pegada que fascina a gente Faz bem pra o corpo e também é o coração É a nova sensação que acabou de chegar E a risadinha do cãozinho que chegou para falar Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui Peguei além Hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir Tô numa boa Tô na moral Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui Peguei além Hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir Tô numa boa Tô na moral Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Essa é a pegada do cãozinho Pense no cãozinho federal Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô passando mal Esse é o swing que balança a galera É o som potente que sacude a multidão Essa é a pegada que fascina a gente Faz bem pra o corpo e também o coração É a nova sensação que acabou de enxergar E a pesadinha do cãozinho que chegou parada lá Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au, au Eu tô passando mal Au, au Eu tô pegando geral Au, au Eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Peguei aqui Peguei além Hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir, tô numa boa, tô na moral e a pisadinha do cãozinho que é sensacional Peguei aqui, peguei ali, hoje eu tô de azaração Eu quero é curtir, tô numa boa, tô na moral e a pisadinha do cãozinho que é sensacional Au au, eu tô passando mal, au au, eu tô pegando geral Au au, eu tô passando mal, essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au au, eu tô passando mal, au au, eu tô pegando geral Au au, eu tô passando mal, essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au au, eu tô passando mal, au au, eu tô pegando geral Au au, eu tô passando mal, essa é a pegada do cãozinho que é sensacional Au au, eu tô passando mal, au au, eu tô pegando geral Au, au, eu tô passando mal Essa é a pegada do cãozinho que é sensacional O meu caramba, ele é muito invocado O meu caramba é um tremendo pecador O meu caramba só anda cheio de mina E seu aponto na esquina é laxidão Lá vem o pegador O morro de copia Pesco caramba, meu patrão Aqui só entra a casa, meu velho Segure a onda Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só que as minas não podem ver meu caramba Que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada Eu vou curtir com a minha namorada Mas só que as minas não podem ver meu caramba Que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Elas querem andar no meu caramba Mas elas querem passear no meu carango, o meu carango tem fama de pegador Se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu carango, elas querem passear no meu carango O meu carango tem fama de pegador, se me chamar eu vou até chamo de meu amor Pense no carango invocado, só entra a carta no papel, pense no carango Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada, eu vou curtir com a minha namorada Mas só que as minas não podem ver meu carango, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Hoje à noite eu vou sair, vou pra balada, eu vou curtir com a minha namorada Mas só que as minas não podem ver meu carango, que já vai se aproximando e gritando Lá vem o pegador Elas querem andar no meu carango, mas elas querem passear no meu carango O meu carango tem forma de pegador, se me chamarem eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu carango, elas querem passear no meu carango O meu carango tem forma de pegador, se me chamarem eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu carango, mas elas querem passear no meu carango O meu carango tem fama de pegador, se me chamar eu vou até chamo de meu amor Elas querem andar no meu carango, elas querem passear no meu carango O meu carango tem fama de pegador, se me chamar eu vou até chamo de meu amor Alô minha galera, cachaceira e raparinha, aqui vai o meu recado, meu patrão Eu gosto de beber e de rapariga, aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Aonde eu chego, eu solto o som, a mulherada grita que esse clima é bom Esse forró é de primeira pra bebê dançar, e o sanconeiro já começa a saculejar Toma um aqui, outro aculado, mas fique muito esperto pra não tropeçar Ô garçom, bote mais uma que eu vou tomar, o meu negócio é beber e rapariga Eu gosto de beber e de rapariga, aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Essa é a pecada, meu patrão Aonde eu chego, eu solto o som, a mulherada grita que esse clima é bom Esse forró é de primeira pra bebê dançar, e o sanconeiro já começa a saculejar Toma um aqui, outro aculado, mas fique muito esperto pra não tropeçar Ô garçom, bote mais uma que eu vou tomar, o meu negócio é beber e rapariga Eu gosto de beber e de rapariga, aonde tem cachaça e mulher eu tô por lá Onde tem cachaça e mulher, meu patrão, eu tô dentro A minha intuição tá dizendo que sim, o meu coração quer você pra mim Foi amor a primeira vista que se eu nunca senti Eu acho que a paixão tomou conta de mim Quando você olhou e sorriu, fiquei surpreso que se eu não esperava Só sei dizer que o amor em mim surgiu Agora eu vou, vou tomar essa gata Oh, arrumei o meu amor Oh, ela me conquistou Oh, eu tô apaixonado Oh, foi amor a primeira vista que eu estou enrolado Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, 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 tá na cara Que o seu amor sou eu Depois daquela noite de amor A gente foi se aproximando cada vez mais É amor sincero e verdadeiro É uma eterna paixão o nosso caso de amor Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não me imagino Eu não imagino um minuto sem você Tá, 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 tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Que o seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara Que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara Que o seu amor sou eu Depois daquela noite de amor, a gente foi se aproximando cada vez mais É amor sincero e verdadeiro, é uma eterna paixão o nosso acaso de amor Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não me imagino um minuto sem você Tá, tá, tá na cara, que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara, que o seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara, que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara, que o seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara, que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara, que o seu amor sou eu Tá, tá, tá na cara, que você não me esqueceu Tá, tá, tá na cara, que o seu amor sou eu Zezé, o cara dos teclados, volume 6 A batidinha continua Oh menina, linda dos olhos azuis Quero beijar sua boca e amar você Seu xingado me enlouquece, me deixa doidão E sabe se eu vou roubar teu coração Quero fazer amor, socorro você Você já devia dar da noite até o amanhecer Eu tô vissurado, ligado na sua Porque essa noite eu vou te deixar toda nua E a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai fazer Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Depois de uma sessão de amor A gente vai para o chuveiro aliviar o calor O clima tá bom, a festa não pode parar Porque o nosso show acabou de começar E a gente vai fazer amor Amor, 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 a gente vai fazer Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Quero fazer amor só com você, seja de dia, tarde, noite, até o amanhecer Eu tô fissurado, ligado na sua, porque essa noite eu vou te deixar toda noa E a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor A gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer amor, amor A gente vai se derreter de prazer Depois de uma sessão de amor, a gente vai para o chuveiro aliviar o calor O clima tá, é bom, a festa não pode parar, porque o nosso show acabou de começar E a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Amor, amor, a gente vai fazer amor Amor, amor, a gente vai se derreter de prazer Zezé, cara dos teclados, volume 6 Você conseguiu Você chegou tão de mansinho E me fez apaixonar Com esse beijo tão gostoso Que só você sabe me dar Você é tudo que eu quero Eu não sei viver sem ti Vem correndo pros meus braços Não me deixe outra vez assim tão só Vem, vem, vem e dê outra chance Pro nosso amor Que é tão lindo Só você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Fica comigo Vem, vem e dê outra chance O nosso amor, que é tão lindo Só você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Me liga comigo Fica comigo Fica comigo Você chegou tão dimensinho E me fez apaixonar Com esse beijo tão gostoso E só você sabe, linda Você é tudo que eu quero Eu não sei o que me senti Vem comigo nos meus braços Não me deixe outra vez assim tão só Vem, vem Me der outra chance O nosso amor, que é tão lindo Só você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Fica comigo Vem, me der outra chance O nosso amor, que é tão lindo Só você pra me fazer feliz É tudo que eu sempre quis Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Zezé, o cara dos teclados Voluminense A batidinha continua Eu sou pirideiro Eu sou pirideiro Eu sou cachaceiro Onde tem rabo de saia Pode olhar que eu tô no meio Eu gosto de mulher De cachaça e cabaré Atrás do meu swing Só não vai, é quem não quer Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Eu sou desmatelado Gosto da vacaceira Em segunda, sexta-feira Meu negócio é zoeira Tomo uma aqui E depois uma cular Esse é o cara dos teclados Que volta pra quebrar Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Eu sou pirideiro Eu sou pirideiro Eu sou cachaceiro Onde tem rabo de saia Pode olhar que eu tô no meio Eu sou desmatelado Gosto da vacaceira Em segunda, sexta-feira Meu negócio é zoeira Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, bote uma pra mim Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, pode vir que eu tô doidinho Pipiripiri, cojetou a fim Pipiripiri, cojetou a fim Obrigado.